E quando tudo terminar, quando o lar mais restar, o teu sonho encantador. Chegando de você, vamos cantar muito bem. Quando o sol perderá-lo, senti-lhe o mar, os teus ombros cansados, doídos. Sorriso, vai mentindo a tua dor. E ao voltar que tu sorris, tu virás tempo. Sorriso, vai mentindo a tua dor. Sorriso, vai mentindo a tua dor.